Agentes municipais de defesa civil no Nordeste Mineiro participaram de um curso de capacitação da SEDEC, a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado. A meta é ajustar os protocolos de ações rápidas, coordenadas para minimizar as catástrofes naturais, sobretudo aumentando o tempo resposta. Falamos desse curso ontem aqui no Balão Geral com o Fantoni Penso, ocasião até lembrei do nosso amigo Léo de Malacca, que é muito ligado a essa área também. Tem a reportagem completa aqui, põe pra gente aí, pode balançar. A capacitação das equipes de defesa civil foi no auditório da Polícia Militar no bairro São Jacinto, em Teoflotone. O agente da SEDEC, Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, Cabo Igor, debateu as ações de enfrentamento às catástrofes. No momento de normalidade, trazer aí essa capacitação a eles, para que preparem melhor o ambiente, preparem a questão de conhecimento mesmo das ações de resposta em uma situação de desastre. Para poder apoiar o município ali, para poder conseguir dar uma resposta mais efetiva à população. Segundo o especialista, é importante que as comissões municipais de defesa civil sejam formadas por pessoas qualificadas. O Coordenador Municipal de Defesa Civil, ele não pode ser só uma figura política, ele deve ser uma figura estratégica de um conhecedor mesmo, de uma pessoa capacitada para coordenar as atividades entre várias secretarias dentro da Prefeitura. Então ela tem que ter aí uma capacidade de liderança e de coordenação entre vários municípios, entre várias secretarias, né? Para que integre aí essas ações e traga aí a efetividade das suas decisões junto ao chefe do executivo, que é o prefeito. No final de agosto, as cidades de Teoflotone e Itambacuri sofreram com um grande volume de chuvas. Os ventos foram de 75 quilômetros e o acúmulo de água de 35 milímetros. Marilza diz que a Prefeitura de Itambacuri recebeu a ajuda do Estado para reparar os danos. Agora nós estamos aguardando o reconhecimento federal, né? Do desastre que aconteceu lá. Já foi reconhecido pelo governo do Estado e a gente está aguardando o reconhecimento nacional. Nós temos uma demanda hoje de 15 mil telhas para a gente poder atender a população. Porque o município em peso, ele foi afetado. O Tarcísio Leite diz que a meta agora é avaliar riscos e prevenir acidentes em Teoflotone. São áreas que não aconteceu nas últimas chuvas, mas são passivos históricos que tem em Teoflotone, né? Aquelas demandas que já vem aí ao longo de 10, 20, 30 anos que ninguém nunca deu uma solução. A gente sabe que a Prefeitura não tem recurso para resolver esses problemas, que são projetos grandiosos, complexos, mas a gente já está com conversa com o governo federal. Vai ser aberto um edital em breve, acredito que ainda não esse ano, mas para o ano que vem, que o orçamento do governo federal começa a ser implementado a partir do ano que vem, para abrir recursos para a prevenção. Depois da capacitação dos agentes militares de defesa civil nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, agora a SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, faz a qualificação dos agentes municipais, justamente para que se houver algum evento climático, algum desastre natural no final de ano, o tempo resposta entre o município e o Estado de União seja o menor possível para auxiliar a população. De acordo com Teófilo Elias, em caso de acidentes ou desastres, os municípios precisam dar respostas rápidas e restabelecer a situação. Um dos motivos desse workshop hoje é isso, o alinhamento de ações de defesa civil mediante desastres. Agente da Defesa Civil Municipal em Malacaxeta, no Vale do Mucuri, Bruno elaborou documentação que resultou no envio de mais de um milhão de reais à prefeitura. Segundo ele, é preciso ter gente qualificada nas unidades ao executar protocolos de pedidos de ajuda. É necessário levantar informações, por exemplo, a respeito dos danos e prejuízos que foram ocasionados à economia local, a número de pessoas desabrigadas e desalojadas, e a situação de produtividade na zona rural, estradas que foram obstruídas. São alguns exemplos do que o coordenador tem que agir para fazer um levantamento de informações de modo a configurar que houve realmente uma situação de emergência no município. Aí eu falava ontem, né? E vou repetir, excelente esse treinamento, né? Essa capacitação é importantíssima. Então, eu vou repetir, excelente esse treinamento.